Música Pontapé do Ganso, camisa número 83 do Viners, Corinthians começa no ataque, a luta pela glória começa! Vale vaga na grande final, retorno da equipe do Corinthians, tentativa de entrega, jogo terrestre do Corinthians funcionando, retorno, Brown vai pela direita, carrega, vai para o campo de ataque, tacliado na linha de 30, jardas! 19 na semana passada, vem o snap para o Torres, com o tempo, chega a pressão em cima dele! O Corinthians era a quarta melhor defesa, Matheus Torres faz o passe, Flauzino com a recepção, ganho de jardas do camisa número 87! Gues ou Weillers ou Corinthians pega o cheque, Corey correndo pelo meio, ganhando o território e ganhando a primeira descida! 12 jardas, segunda descida, corrida ali pelo canto, vem o Rio Preto, Weillers, excelente avanço, vem o Weillers para o campo de ataque, depois da linha de 30, jardas! Vem o snap, Corey correndo pelo meio, vai Corey, vai Corey, vai Corey, vai Corey, vai Corey! Touchdown, Rio Preto! Vamos lá para o extra point do ganso, vem o snap, vem o chute do ganso, lá dentro! Se mexe o Weillers, recebe o snap, vai Weillers, Martínez, camisa 28, avançando pelo meio, Weillers, quebrando mais um marcador, caindo na linha de 3! Americano metendo um bigode mexicano, Gabriel vai para o passe, recepção do Vovô Sales, vai Jefferson! Até porque o corredor é norte-americano, Gabriel, segurou, mandou na endzone! Ganso, vem o snap, vai para o chute, o camisa número 83, lá dentro! Conferência Sudeste, vem o snap para a equipe do Rio Preto Weillers, Wilmer correndo pela direita, boa corrida do camisa número 28, tomando uma senhora pancada! Tem corrido bastante! Matheus Torres recebe o snap, tenta correr pelo meio, sofre o set! Mas não é possível! Vem o snap para o Riveles, vai mandar o passe ali na secundária, atenção, tem recepção! Terceira descida, Riveles colocado para o passe, mandou o chuveirinho, tem recepção! Riveles colocado, terceira descida, vai o Corinthians, jogada de passe, Flauzino com a recepção e a primeira descida! Vem o snap para o Riveles, faz o passe, recepção no Minhoca, tenta ganhar jardas ali pelo meio, cortando para a esquerda, excelente jogada do camisa 28 que tenta o avanço! Riveles colocado sozinho, tentativa de passe para o Corinthians, Brown com a recepção, tenta se livrar do marcador! Ah, não acredito! Perdeu a bola! A bola é do Rio Preto, vai lá! Vem o snap para o Riveles, o snap foi ruim e o Riveles é sacado! Mas que tristeza! Riveles recebe o snap, vai para a jogada de passe, mandou pelo meio, Flauzino com a recepção, ganho de jardas! Antes da linha de 10 jardas, vem o snap, Riveles, passe na endzone, touchdown! 10 jardas na vitória! Vem o Valles em jogar importante, acontece o fumble! Bola do Corinthians! Terceira descida, é o Torres que vai para o passe, interceptado! Rio Preto vai, vai Maxwell! Touchdown! Rio Preto vai, na final! Olha aí o Extra Point, Ganso mandou lá dentro! Beija a viúva, acabou! Fim de jogo, Rio Preto vai, na final! Capital contra a interior daqui duas semanas! Rio Preto vai, na final! 6 para a equipe do Corinthians!